Oi, gente! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, eu vou mostrar pra vocês esses tapetes de crochê. Gente, esse tapete, ele é muito lindo, muito fácil de fazer. Fiz ele aqui com esse bico de acabamento, ó. Fiz o bico todo nessa cor vermelha. Fui aproveitando as sobrinhas de barbante que eu tinha aqui na minha casa. Tinha um pouco do branco, vermelho, também tinha pouco e tinha mais do cinza. Então, eu fui mesclando e fiz essa combinação de cores aqui. Fiz também esse rosa aqui, ó. O que é que vocês acharam? Esse tapete, eu fiz ele todo no fio número 6. Eu achei que esse detalhe aqui deu muita... Deu uma diferença grande na peça, ó. Fui utilizando as sobras de fio que eu tinha e dando um charme à peça fazendo esse degradê aqui. Esse tapete, eu já tenho a aula dele aqui no canal. Esse tapete é o tapete Isabela. Então, se você ainda não assistiu a aula, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Esse tapete, ele ficou medindo... 68 centímetros de comprimento por 48 centímetros de largura. Olha, ele ficou num tamanho muito bom. Eu gosto bastante desse tamanho. Pra fazer ele maior, eu falo no vídeo da aula, é só ir fazendo mais carreiras aqui. Eu trabalhei ele, o centro aqui, todo no ponto tijolinho. Então, ó, ficou assim. Comecei aqui, fiz os pontos altos de acabamento e depois eu fiz esse bico maravilhoso. Eu amo o acabamento do tapete com esse bico. Eu acho muito lindo, gente. Vale muito a pena fazer esse tapete. Esse tapete aqui, ele ficou pesando... Peguei aqui a minha balança e vou pesar mostrando pra vocês. Ó, uma dica bem legal, essa bandeja tá aqui, porque eu tô usando ela agora pra pesar as minhas peças. Eu antes colocava o tapete aqui em cima, só que quando era tapete, ele fica assim, caindo pros lados. Então, eu vi a dica que Paty, Paty Kelly, deu. Gostei bastante, Paty, se você estiver assistindo esse vídeo, muito obrigada pela dica. Que é colocar a bandeja na balança, ó. Tá aqui o peso da bandeja e apertar aqui, que é a tara da balança, ela zerou. Deixa eu ajeitar aqui. Pronto, ó. Dá pra vocês verem que tá zerada. Então, esse tapete, ele ficou pesando 268 gramas. 268 gramas de barbante. Então, com menos de 300 gramas, com 268, vocês vão conseguir fazer esse tapete. Um cone desse, esse cone aqui tem 610 metros, e ele pesa, em média, só o barbante, 600 gramas. Então, com um cone desse, vocês vão fazer dois tapetes, dois tapetes de Isabela, e ainda vai sobrar um pouquinho de barbante. Se vocês estiverem fazendo todo de uma cor, né, vai dar pra fazer dois tapetes de Isabela. Dá pra fazer jogo de cozinha, dá pra fazer jogo de banheiro. Em breve, eu vou vir com a aula do jogo de banheiro dele pra vocês. Se você quer a aula do jogo de banheiro, desse modelo Isabela, deixa aqui nos comentários que eu vou trazer a aula pra vocês. Então, esse é o peso do tapete Isabela. Deixa eu tirar aqui. Essa dica é muito boa, gente, dá na hora de pesar, eu gostei demais. Então, é isso, fiz esses dois tapetinhos. Isabela, por quanto você vende seus tapetes? Antes de falar o valor, deixa eu passar mais uma dica pra vocês a respeito do fio. Esse tapete, eu utilizei o fio número 6, como eu falei pra vocês. E utilizei também a agulha para crochê 3,5 milímetros. Pode fazer com o fio número 8, o seu tapete vai ficar maior, vai ficar um pouco mais pesado também. Tem gente que prefere trabalhar com o fio número 8. Com o fio número 8, vocês vão trabalhar com a agulha número 4. Eu trabalhei com a 3,5 com o fio número 6, mas se você tiver o ponto muito apertado, pode trabalhar com a agulha número 4. Se você tem o ponto folgado, usa a agulha número 3, porque aí vai regular. As vezes, gente, a medida, eu sempre vejo os comentários de vocês e eu andei lendo os comentários que falaram. Por que que o meu tapete não ficou do mesmo tamanho do seu? Porque as vezes o ponto diferencia, né? O ponto nunca é igual um do outro. As vezes você pode ter o ponto mais apertado do que o meu, então, o seu tapete vai ficar menor do que o meu. Se você tem o ponto mais folgado, então, ele vai ficar maior. Por isso que a medida, ela diferencia bastante. Essa é uma dica pra vocês. Vocês vão fazendo e medindo. Se vocês acham que tem que fazer maior, é só aumentar aqui, ó. O número de carreiras. Esse modelo é muito fácil de aumentar. Dá pra fazer a passadeira, recebi uma foto de uma... Escrita aqui do canal que ela fez o jogo de cozinha e ficou muito lindo. Assim que eu conseguir fazer, eu posto aqui pra vocês. Então, passei tudo certinho sobre o tapete Isabela. Esse tapete aqui, eu vendo ele por 40 reais. O que é que vocês acham? A média de preço tá boa? O que é que vocês acham aí na cidade de vocês? Esse preço tá bom? Essa é só uma dica pra vocês que muita gente tá começando no crochê agora. Não tem uma base de quanto cobrar. Então, eu vendo aqui na minha cidade por 40 reais o tapete Isabela. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Se você gostou, clica no gostei. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Deixa o seu comentário aqui falando que você gostou. Porque aí, eu venho gravando mais vídeos como esse pra vocês. Fazendo, tipo, a resenha de vários tapetes que eu já fiz. Pra falar o peso, pra falar quanto gastou. Tanto em peso, quanto mostrando o cone, né? Porque aí, vocês têm uma base melhor. Então, é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.